A meia-noite desfilando no salão Ela estava de fita amarela, mas me disse não A minha noite foi ficando diferente No meio de tanta gente, ela abagou meu coração Mas a esperança é a última que morre Nem que eu venho, eu tomo um porra e eu não saio do salão Vem dançar comigo, vem tirar minha dor Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor Vem dançar comigo, vem tirar minha dor Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor A meia-noite desfilando no salão Encontrei uma morena com a cintura de pilão Aproximei-me pra dançar com ela Estava de fita amarela, mas me disse não A minha noite foi ficando diferente No meio de tanta gente, ela abagou meu coração Mas a esperança é a última que morre Nem que eu venho, eu tomo um porra e eu não saio do salão Vem dançar comigo, vem tirar minha dor Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor A meia-noite desfilando no salão Encontrei uma morena com a cintura de pilão Aproximei-me pra dançar com ela Estava de fita amarela, mas me disse não A minha noite foi ficando diferente No meio de tanta gente, ela abagou meu coração Mas a esperança é a última que morre Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor Vem dançar comigo que eu estou sozinho, morrendo de amor Na praia de na cima, senti uma emoção No Ceará é terra boa, nunca senti paixão O vento é tão gostoso, enche o nosso peito Adoro essa gente, um pouco de respeito Nas ruas não andava, assisti na maré brava Mas como é tão bonito, desfilar na serra De minha papa, voltei pra capital Para lhe comprar Mas como é tão gostoso, está no Ceará Na praia de na cima, senti uma emoção No Ceará é terra boa, nunca senti paixão No vento é tão gostoso, enche o nosso peito Adoro essa gente, um pouco de respeito Nas ruas não andava, assisti na maré brava Mas como é tão bonito, desfilar na serra De minha papa, voltei pra capital Para lhe comprar Mas como é tão gostoso, está no Ceará Está no Ceará Está no Ceará Mas como é tão gostoso, está no Ceará Mas como é tão gostoso, está no Ceará Eu estava muito junto com você Curtindo o amor, assistindo a TV Você me observava, sentia uma paixão Eu sei que meu amor está no seu coração Mas não é mole não Mas não é mole não Mas não é mole não Se todo esse amor está no seu coração Eu estava muito junto com você Curtindo o amor, assistindo a TV Você me observava, sentia uma paixão Eu sei que meu amor está no seu coração Mas não é mole não Mas não é mole não Mas não é mole não Se todo esse amor está no seu coração Mas não é mole não Mas não é mole não Mas não é mole não Se todo esse amor está no meu coração Eu estava muito junto com você Curtindo o amor, assistindo a TV Você me observava, assistindo a paixão Eu sei que meu amor está no seu coração Mas não é mole não Mas não é mole não Mas não é mole não Se todo esse amor está no meu coração Mas não é mole não 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 Se todo esse amor está no meu coração Mas não é mole não 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 Se todo esse amor está no meu coração Mas não é mole não Viajei do norte e nordeste A procura do meu amor Não entenda essa coisa tão louca Esse amor me mata de dor Te manda aos fluir pra Belém Imaginando lhe encontrar Te encontrei na terra boa Terra boa em Belém do Pará Juntos curtimos uma boa Tanto amor que eu tenho pra dar Esse encontro foi tão gostoso Na querida Belém do Pará Em Belém do Pará Em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso Na querida Belém do Pará Em Belém do Pará Em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso Na querida Belém do Pará Viajei do norte ao destre, à procura do meu amor Não me perda essa coisa tão louca, esse amor me mata de dor De Manaus fui pra Belém, imaginando lhe encontrar Te encontrei na terra boa, terra boa é Belém do Pará E juntos curtimos uma boa, tanto amor que eu tenho pra dar Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará, esse encontro que não gostou, a querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Amanhecendo eu vi o sol nascer, que coisa linda é você parar pra ver Sol da manhã é bom para a saúde, e todo mundo já começa a amanhecer O verão é um clima muito forte, o povo do sul não demora pelo norte O norte está em frente ao clima quente, a sede ataca toda essa gente Não tem que aguentar esse calor, mas chega gente porque aqui tem muito amor É tanta gente, é tanta gente, e de repente o clima fica diferente É tanta gente, é tanta gente, e de repente o clima fica diferente Amanhecendo eu vi o sol nascer, que coisa linda é você parar pra ver Sol da manhã é bom para a saúde, e todo mundo já começa a amanhecer O verão é um clima muito forte, o povo do sul não demora pelo norte O norte está em frente ao clima quente, a sede ataca toda essa gente Não tem que aguentar esse calor, mas chega gente porque aqui tem muito amor É tanta gente, é tanta gente, e de repente o clima fica diferente É tanta gente, é tanta gente, e de repente o clima fica diferente É tanta gente, é tanta gente, e de repente o clima fica diferente É tanta gente, é tanta gente, é tanta gente, e de repente o clima fica diferente Fui me acostumando a lhe conhecer, mas como é gostoso, mas como é gostoso de estar com você Ela não queria mais me largar, mas que coisa louca O homem só pra falar, mas não consigo me entender Essa vontade louca, essa vontade louca de estar com você Essa vontade louca, essa vontade louca de estar com você Estou com você, estou com você Essa vontade louca, essa vontade louca, está com você Me acostumei a lhe observar, pela manhã de você passar Fui me acostumando a lhe conhecer, mas como é gostoso, mas como é gostoso de estar com você Ela não queria mais me largar, mas que coisa louca O homem só pra falar, mas que coisa louca, essa vontade louca de estar com você Estou com você Viajei do norte, nordeste, à procura do meu amor Não me entenda essa coisa louca, esse amor me mata de dor De Manaus fui pra Belém, imaginando lhe encontrar Te encontrei na terra boa, terra boa em Belém do Pará Juntos curtimos uma boa, tanto amor que eu tenho pra dar Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará Em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará Em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Viajei do norte, nordeste, à procura do meu amor Não me entenda essa coisa tão louca, esse amor me mata de dor De Manaus fui pra Belém, imaginando lhe encontrar Te encontrei na terra boa, terra boa em Belém do Pará Juntos curtimos uma boa, tanto amor que eu tenho pra dar Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará Em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará Em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Viajei do norte ao deste, à procura do meu amor Não me interessa, coisa tão louca, esse amor me mata de cor De Manaus fui pra Belém, imaginando lhe encontrar Te encontrei na terra boa, terra boa em Belém do Pará E juntos curti uma boa, tanto amor que eu tenho pra dar Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso, na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Esse encontro foi tão gostoso na querida Belém do Pará Em Belém do Pará, em Belém do Pará Corneceu uma moça, com duas qualidades Meu amigo perguntou, não sabia a verdade Ela jogava o seu charme, e sentia o seu perfume Alguém disse, sai de perto, e se dá pode ser um homem Alguém me abraçava, me sentia assombrado Não sabia se era homem, ou se era outra viagem Ela fazia arte manha, engolia elefante Olhei pra cara dela, era um tremendo estudante Corneceu uma moça, com duas qualidades Meu amigo perguntou, não sabia a verdade Ela jogava o seu charme, e sentia o seu perfume Alguém disse, sai de perto, e se dá pode ser um homem Alguém me abraçava, me sentia assombrado Não sabia se era homem, ou se era outra viagem Ela fazia arte manha, engolia elefante Olhei pra cara dela, era um tremendo estudante Alguém me abraçava, me sentia o seu perfume 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 Eu quero só ela pra mim Sempre bonitinha, tô com a história sempre assim De jeito bonitinha, tava com a história sempre assim Eu quero só ela pra mim Sempre bonitinha, tava com a história sempre assim O belo dia encontrei a Mariazinha, toda bonitinha e sorrindo para mim Ela olhava muito jeitinho, tava alegre e só queria toda ela para mim Eu quero só ela pra mim De jeito bonitinha, tava com a história sempre assim Eu quero só ela pra mim De jeito bonitinha, tô com a história sempre assim O belo dia encontrei a Mariazinha, toda bonitinha e sorrindo para mim Ela olhava muito jeitinho, tava alegre e só queria toda ela para mim Eu quero só ela pra mim De jeito bonitinha, tava com a história sempre assim Eu quero só ela pra mim De jeito bonitinha, tava com a história sempre assim Eu quero só ela pra mim Eu quero só ela pra mim Vamos amar, vamos amar, vamos amar Vamos amar, respirando o perfume da moça de Emanjá Vamos amar, vamos amar, vamos amar Inspirando o perfume da moça de Emanjá Vamos amar, vamos amar Vamos amar, vamos amar Vamos amar, respirando o perfume da moça de Emanjá Vamos amar, vamos amar, vamos amar Vamos amar, respirando o perfume da moça de Emanjá Eu sei que algum dia a gente vai se encontrar Em qualquer canto dessa terra a gente ainda vai se amar Mostra pra mim Mostra pra mim Vamos amar, vamos amar, vamos amar Vamos amar, vamos amar Vamos amar, respirando o perfume da moça de Emanjá Vamos amar, vamos amar Vamos amar, respirando o perfume da moça de Emanjá Vamos amar, vamos amar Vamos amar, respirando o perfume da moça de Emanjá Vamos amar, vamos amar, vamos amar Obrigado.